No vídeo de hoje, vamos falar sobre como criar uma reserva de emergência e de sua importância. Muitas vezes os imprevistos financeiros acontecem em momentos que estamos menos preparados. Para reduzir ou eliminar a falta de segurança que a imprevisibilidade traz, existe a reserva de emergência. Ela nos salva em momentos que os gastos ultrapassam o previsto, momento de desemprego, enfermidades ou até mesmo de pandemia. A reserva de emergência traz uma segurança para o presente e para o futuro. E você se sentirá mais preparado para enfrentar as surpresas que aparecem no meio do caminho. Segue em algumas orientações. Primeiro, faça um orçamento financeiro para identificar para onde vai o seu dinheiro. Segundo, identifique qual o seu real padrão de vida. Terceiro, reduza ou corte os excessos. E quarto, faça uma destinação do valor economizado para uma modalidade de investimento com baixo risco e com alta liquidez. Dica importante, faça uma reserva de emergência para pelo menos seis meses. E caso possua dívida em atraso, utilize o valor primeiro para quitar as dívidas e depois inicie a reserva de emergência. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto